O meu nome é Kelly Carvalho e estou hoje pelo senhor... Jurandir. Jurandir. Senhor Jurandir, o senhor conhece a sigla DST? A sigla significa doença sexualmente transmissível. Sim, ok. Eu queria saber só mais uma minutinha. O que é crânico, você sabe falar? É doença venérea. Agora foi explicado, eu sou médico. É, tá certo. Obrigada. Estamos aqui com a senhora... Helena. Senhora Helena. Pra perguntar o que é DST. A senhora sabe de ser? Não sei. Não sabe, né? Mas a senhora sabe a importância de usar camisinha e se preservar, né, dona Helena? Claro que sim. Desde muito tempo existe a preservação, né, dona Helena? Claro. É importante, ou? É muito importante porque tem muita criança de meninas que tá engravidando com 12, 15 anos, e lá com filhos à dor. Isso. Então é muito importante que vocês jovens se preservem. Pra não só engravidar como pode pegar uma doença. Tá bem. Obrigada, dona Helena. Deus te abençoe. Que você é um anjo. Obrigada. Obrigada. Oi, boa tarde. Estamos aqui com... Murdinha. 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 A senhora pode dizer pra gente o que é DST. Doença sexualmente transmissível. E cranco mole. O que? Cranco mole. O que é isso, menina? Ah, não, né? É uma doença transmissível também? É. Quanta coisa, né? Muita coisa. E... E... Beijo, eu sou Sajipan. Não sei nada disso. Ai, que legal. Eu sou baiana. E linfogrenoluma. A senhora já ouviu falar, né? Deve ter uma doença triste, ridícula. É, com certeza. Acertou. Obrigada. 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 Oi, meu nome é Kelly Carvalho. Estou aqui conversando com... Fátima. Fátima. Elder Cruz. Juliana dos Santos. E Elder Boykin. Diretamente dos Estados Unidos. Coitado. Que legal. Vamos perguntar para a galera da rua se ele sabe o que é DST. DST. Sabe o que é DST? Eu sei o que é. O que é DST? Doença sexualmente transmissível. Doença sexualmente transmissível. É porque ele não mora aqui no Brasil. Sim. E lá nos Estados Unidos, como é a sigla da DST? Em inglês é STD. STD. É... E assim, olha, pode falar um pouco sobre Crancomode. Já ouviu falar em Crancomode? Uhum. É uma DST, né? Exatamente. Eu sou técnico de enfermagem. Ai, que legal. Já tem um mole. Tá vendo? Uma doença. Sexualmente transmissível. DST. Falou que você entende. É. Ai, que bom. Falou alguma coisa. Ih, limfogranuloma. Então... Limfogranuloma. Deixa eu falar? Não sei. Não. Porque essas palavras mais complicadas... É em português. Tipo, medicinas. Medicinas eu não conheço ainda. Porque ainda estou aprendendo uma língua. Tem um ano e um mês aqui no Brasil. É meio... É meio complicado, né? Não sei muito bem essas palavras. Ah, tá certo. Mas, como representante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, se eu posso explicar a posição nessa questão das doenças... Sexualidade também, né? Na sexualidade. Nós acreditamos que Deus nos dá uma lei, que se chama a lei da castidade. Essa lei nos proíbe de fazer sexo fora dos laços de casamento. Dentro dos laços de casamento, nós somos permitidos fazer isso, para podermos criar famílias. Ai, que bonito! Eu acredito nisso! Então, na questão de doenças transmissíveis, nós podemos evitar isso completamente, através de obedecer a esse mandamento de Deus. Nem vamos precisar de usar caminhos. E, por isso, infelizmente, nem sempre aqui, estou em qualquer lugar, nem sempre é assim. As pessoas têm relação sem conhecer a pessoa, sem casar. Normalmente, às vezes, é assim, entendeu? Com as pessoas. Mas é interessante. A gente tem que crer em alguma coisa, né? Tem que crer em alguma coisa, porque é importante para a gente. Obrigada, viu? Chegou mais uma amiga. Gente! Ai, chegou mais uma amiga. Como é seu nome? Elisette. Elisette, dona Elisette. Estamos falando sobre DST, que significa doenças sexualmente transmissíveis. Tá? A senhora é casada? Sou. Casada, divorciada, solteira ou viúva? Casada. Ai, muito tempo? Ah, 22 anos. A senhora acha importante usar o preservativo? É. Muito importante, né? Muito importante. Ai, que bom. Para evitar todas as doenças venérias, né? Ai, que bom. Prazer. Vida, Ana Elisette. Obrigada, viu? Obrigada. Tá sendo importante informar os jovens, né? A importância de usar a camisinha, porque existem doenças... Oi, meu nome é Kelly Carvalho e estou aqui com... Adriana. Adriana. Bom, Adriana, eu queria saber se você sabe que é DST. O que significa DST? Incêndio. Nunca viu a sigla, né? Também é meio desconhecida. E cranco mole. Também não, né? É, realmente. É meio... Li... 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 Li...